Recentemente, acompanhamos o espírito de competição, superação e dedicação que tomou conta do mundo durante grandes eventos esportivos da Olimpíadas de 2024. Mas já pensou como essas qualidades podem ser aplicadas em nossa jornada de fé? Hoje, vamos explorar como a dedicação, o esforço e a superação nas competições refletem a nossa caminhada com Deus. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem que vai fortalecer sua fé. Vamos começar essa jornada juntos. Treinamento espiritual, a disciplina do atleta cristão. Assim como os atletas dedicam horas ao treinamento para alcançar a excelência, nós, como cristãos, também devemos nos dedicar ao nosso treinamento espiritual. 1 Coríntios 9 e 25 nos lembra. Todo atleta em tudo se domina, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Devemos nos disciplinar na oração, na leitura da palavra e na comunhão com Deus, pois esse é o nosso treinamento para a vida eterna. Se você deseja fortalecer seu treinamento espiritual, deixe um comentário abaixo com o que você vai fazer para se dedicar mais a Deus nesta semana. E não se esqueça de deixar o like e compartilhar com amigos. Superando obstáculos. A perseverança na jornada de fé, os atletas enfrentam desafios imensos, desde lesões até derrotas, mas continuam perseverando. Da mesma forma, em nossa jornada de fé, encontramos obstáculos. Hebreus 12 e 1 nos encoraja. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Não importa quão difícil seja a situação, Deus nos dá a força necessária para continuar. Ele nos equipa com tudo o que precisamos para superar qualquer barreira. Se você já superou um obstáculo com a ajuda de Deus, compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode inspirar outros a continuarem sua jornada de fé. A coroa da vitória, a recompensa do fiel. Nas competições, os atletas lutam por medalhas e troféus. Mas como cristãos, nosso prêmio é muito maior. Tiago 1 e 12 diz. Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a aprovação. Porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Essa promessa nos motiva a continuar firmes, sabendo que nossa recompensa não é terrena, mas eterna. Esses momentos de competição nos lembram que a vida cristã é como uma corrida, onde precisamos de treinamento, perseverança e, acima de tudo, fé. Assim como os atletas se esforçam para alcançar o ouro, Nós também devemos correr a corrida da fé, confiando que Deus nos dará a vitória. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que vão te inspirar e fortalecer sua fé. E não se esqueça de conferir nossos outros vídeos, cada um feito para abençoar sua vida. Combati o bom combate? Acabei a carreira. Guardei a fé, segundo Timóteo 4 e 7. Que essa seja a nossa meta final. Terminar a corrida da vida com fé e perseverança, recebendo a coroa que Deus preparou para nós.